Desespero, vou ensinar Para na ropa, o que te divertir agora Ver o que te suor, o que te coloca Atraga a mão na roca, a boca Pala, desenroga, não me estoura Eu vou me foco, eu vou escorrego Neto, o mundo futuro é integral Alapante, eu não gosto para beber Mais cara de idioma Se cair na roda, bota e torta a vara Desenroga, desenroga Embaixo dos céus, desesfora De solta a multiplicação As divindas aprendem o autor Eu vou trabalhar com a minha doha Vamos escutar, eu vou me arrependo Continuo vivendo, aqui no lugar Eu to querendo, eu to tremendo Eu to ganhando o contracto Na boca da barbada, o moço do moço Coço, cair no negro, o que me apa-cara O que era o moço do moço do amor? O que era o moço do moço do moço? Como ele era o moço do moço do moço? Pra ninguém brinca É o moço do moço do moço Com o moço do moço do moço O que me lembra Oi, vou rolar, o que eu faço? Vamos lá pedir para ninguém Vou rolar o meu que foi o meu O bolo da vida, mano, o bolo da vida O bolo da vida, vou rolar, vou rolar O bolo da vida e vou amarrar O bolo da vida e vou rolar O bolo da vida e vou rolar Eu bolo da vida e vou rolar Hany Manist Давай, aqui são as primeiras imagens do Hany, após... Antigamente o Jack Sparrow, e agora o Jack Estupador. Israel, cadê o André? Mais um show aí, né? O menino seいる, a gente não vê o Tiaguinho, fazendo uma leitura. E o Hanildo tirando a mochila. Mais uma vez, meia, bem confortável, no seu momento de reflexão, e o Sérgio não veio. Vamos pensar como é que começou. Começou lá na Gilca, no Machado, lá no recreão. Aí eu acordei com a minha mina, né, bando, tinha perdido o voo, mas era clássico. Peguei meu avião, tranquilão, aí eu descobri que meu avião ia fazer escala em São Paulo, depois de Curitiba, eu ia ter que trocar de avião, aí já começou a piorar um pouco a situação. Mas como? Tranquilão, então, bai, isso é perrengue de viagem, isso é mole pra nós. Na mina de fé, na mina de fé, eu era feliz, sem saber. Mais uma vez, chegando aqui em Curitiba. Curitiba, a gente tá em São Paulo, rapaz. Sou eu. Vamos lá? Vinha. Te enganei. É o que é mortário, né, velho? Mano, eu que é mortário mesmo, mano. Os coxinhas tão querendo embaçar, pode crer. Chegamos aqui em Sampa, tamo tentando arrumar. Nossa, mãe, onde é a Cracolândia aí? Você sabe dizer aí pra gente, mano? Nossa, velho. Se pegar um táxi aí, a gente descobre onde é essa bosta. Essa tal de Cracolândia deve ser aqui perto, né, mano? Gente, Nilson, que é a Cracolândia, né? O que você pode ver com os pontos turísticos aí, a Cracolândia, aí em Sampa, aí em Morumba, o Parque Ibirapuera aí. Esses caras firmão aí, velho. Eles são nas Tramoguá, né? Bom dia. Bom dia. Queria saber onde tem a casa de Termas aí, velho? Casa dele? Termas? Termas? É, mano. Os meninos que programam, mano. Termas? Aqui não conhecem, aqui não. Nossa, velho. Valeu, mano. O que é que eu quero, mano? Tem o quê? Termas. Termas, vamos ver. Nossa, velho. Tem que botar porrinho cheio de polenguinho, obrigado. Tenente, cabo ou oficial? Comer o seu oficial. Se eu gostaria de ter o quê? Um Playstation? Um iPod? Então você vai embora daqui? Você é casado? É, Tereza. Primeira viagem para o sul. Primeira de muitos. Eu estou aqui em Maringá, primeira vez com o pessoal da Conde Crio. Estou aborando. Um beijo. Aí. Aí. É, vai. Que ele foi ali, mulher. Que ele foi ali. Que ele foi ali. Isso aí nem é. Não. Ah, é da... Da... Não, não é. Não é que eu venho andando com essa porra aí não, cara. Vai ser preso. Ai... 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 Ai, ta viajando, moleque. Ai, ta viajando, moleque. Socorro! Não fica vando com essa porra não, moleque. Tem que ser preso, moleque. Bota, 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 bota. Depois de 5 horas voando, chegando em Maringá, eu como? Crente que porra. Não, meus amigos como? Porra, solicitaram já um help lá, moleque. Com, já chegou alguém lá pra me fortalecer esse bagulho. Ai, chegando em Maringá, não tem ninguém. Ninguém pra mim. Já é nóis, leque. Os amigos bons. É nóis, paparra. Você se deu mal, certo? Pode pegar um close aqui da refeição? Deixa ver que leva com o Sérgio. O moleque vai comer no lugar do Sérgio. O Sérgio é o quê? Pode levar com o Sérgio aí, seu tronco. Gente, essa é minha. E o melhor de tudo, é que pode repetir. o Sérgio. Chega aí, papatinho. Prava. Eu queria ficar aqui, eu queria... Cone Crio, parceira. Pucarana. Agora chega aí, eu vou te filmar as fãs. Aqui! Aboira! Aboira! O que é essa? Aboira! Aboira! Eu tô no esconderijo Ai, Leco, eu falei que a gente ia ser bonito um dia! Porra! Tá bom, tá bom Não, 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 não Não, não Não, não Não, não Sabia que a gente era assim aqui não Sabia assim Aí, tranquilão Tentava ligar papatinho Caixa postal, batoré não atende Papatinho, caixa postal, batoré não atende De jeito nenhum tem como achar os moleque Chegando lá, também não sabia o hotel Vi que ninguém ia vir me buscar mesmo Tava eu com eu irmão, peguei e meti pra rodoviária Vai ter um café aí, tá ligado Certo, vai comer só um pouco aí Que diabo amassou Vamos acordar o comédia do Honey E vamos acordar o comédia do Maomero A campainha desse hotel é alta pra caralho, velho A minha casa caiu A minha casa caiu, olha A casa caiu, Honey Chegando aqui, a Pucarana Foi, a Pucarana 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 A Jane A filha da cozinha A Jane A Pucarana É A Pucarana 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma